Bom dia, meu povo! Vamos falar um pouco sobre a novela Juba? Imagino que você já esteja cansado de ouvir falar sobre essa situação. Mas a gente vai trazer aqui alguns pontos que são importantes, inclusive do lado dos atletas do Bahia. Que acabaram tendo o nome ventilado aí nessa possível negociação com o atleta que vem se destacando na equipe do esporte. Vamos falar também sobre o jogador tricolor que vai atuar por uma outra equipe aí da primeira divisão. E também vamos falar sobre a chegada de Vitor Hugo. Isso é mais no vídeo de hoje. Bora que bora! Fala, nação, tricolor ligado. Eu não sou mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações. O quadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve e ativa o sino. No mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E, claro, compartilha com o geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Bom, está na sua tela a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. O Bahia trouxe essas belas imagens ontem. Inclusive, o Bahia tem postado muitas imagens bacanas dessa final. A produção feita, tanto visual quanto audiovisual, foi extraordinária. E a festa feita pela torcida também foi épica. E o Bahia destacou aí. Próximo jogo na fonte, só daqui a 20 dias. Vai bater muita saudade. Será a estreia em casa no Brasileirão, logo depois da terceira fase da Copa do Brasil. Essa estreia em casa do Bahia vai ser contra a equipe do Botafogo. E o jogo vai ser numa segunda-feira, às 20 horas. Já expliquei por que aqui no canal, né? A gente trouxe essa informação de que vai acontecer um show no domingo, na Fonte Nova. E, por conta disso, para o jogo acontecer na Fonte Nova, teria que ser na segunda. O Bahia optou para que esse jogo acontecesse na segunda-feira. E o torcedor tricolou, independente do dia, do horário, da circunstância. Deve chegar em peso aí, para poder incentivar, apoiar a equipe nessa partida. Vale destacar que a estreia do Bahia em casa, tá, gente? O Bahia vai jogar anteriormente fora de casa, na primeira rotada do Brasileiro, contra o Bragantino. Contra o Red Bull Bragantino. E antes ainda tem o jogo contra o Volta Redonda aí, pela Copa do Brasil. O jogo que vai estrear aí nessa terceira fase. O Bahia vai jogar primeiro lá, no Raul de Oliveira, lá em Volta Redonda. E depois vai decidir em casa, após esse jogo contra o Botafogo. Beleza? Vale a pena ser sócio ainda assim, tá? Economicamente falando, em diversos outros aspectos. Vamos falar sobre movimentação do mercado. Porém, não tem relação direta com o Bahia. Mas que trata-se de um jogador aí que já passou por aqui, passou recentemente. E levantou muita discussão, muita polêmica, né? Um embate forte nas redes sociais. E no final das contas, a gente viu o que tem de campo, meu amigo. Ele não fez quase nada que contribuísse aí para não dizer nada, né? Porque alguma coisa de útil, talvez ele tenha feito ao longo da temporada de 2022. Eu estou falando de Marcinho. Marcinho acertou com a equipe do América Mineiro. Exatamente. Eu estou com o América Mineiro e vai jogar a Série A pelo time do América. O jogador chega ao Coelho para ser o substituto de Arthur. Vendido ao Baila Verkuzzi. Que substituição, viu? Arthur foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Era o jogador que disputava a posição com o André ali no Sul-Americano Sub-20. O moleque tem muita qualidade e muito potencial. E foi para o Baila Verkuzzi. O moleque jovem, né? Que tem muito para poder se desenvolver ainda ao longo da sua carreira. Está sendo observado aí na seleção. E Marcinho chega aí com toda essa bagagem negativa. Com rendimento tecnicamente muito abaixo nos últimos anos. Enfim, boa sorte aí para o América Mineiro nessa trajetória. O América vai enfrentar a gente aí no Campeonato Brasileiro da Série A. E, pô, vem fazendo boas campanhas aí. Tem uma estabilidade hoje na primeira divisão. Dá para a gente falar assim. E tem um histórico de recuperar atletas, né? Vamos ver se vai acontecer isso com o Marcinho também. Não foi o caso aqui no Bahia. Outra informação do nosso plantão de gol de hoje é o destaque que tem sido dado para o Bahia lá no Equador, exatamente. A gente vê aí na rádio Diblu FM o destaque dado tanto a Renato Paiva quanto a Joana Chávez, quanto também, consequentemente, ao Bahia. Olha aí o vídeo destacando o título do esquadrão. Joana Chávez e Renato Paiva campeões em Brasil. Com o técnico português a cabeça, o Bahia de Brasil goleou 4 a 1 no global ao Jalcuypense e se coronou no Campeonato Bahiano com Joana Chávez como titular. O tricolor teve uma destacada participação, com asistência incluída para o segundo gol e ovacionado por a hinchada ao momento de sair ao cambio ao minuto 78. Este é o título número 50 que consiga o quadro brasileiro em sua história e o segundo de Renato Paiva como técnico profissional tras a obtenção da Liga Pro em 2021 com Independiente do Bahia. Acho que deu para entender tudo, né? Ele fala aí no final sobre o segundo título de Renato Paiva na sua caminhada como técnico profissional, né? Não só na base. E sobre o quinquagésimo título do Bahia, destaque aí Chávez que saiu aplaudido pela nação tricolor e deu uma assistência nesse jogo, né? Enfim, é bacana demais ver como o Bahia tem, de certa forma, sido propagado para além do Brasil. Esse destaque aí no Equador é também muito interessante. Rapaziada, vamos falar agora sobre a novela Luciano Juba. Bom, a gente falou sobre ontem isso, sobre isso no canal, tanto na CMB Lives, né? Em live, quanto também em vídeo no próprio CMB Lives, trazendo à tona o que Lucas Mugni disse em entrevista para o nosso querido Marinho Júnior lá na Rádio Metrópole, né? Apesar de Marinho estar aí também no canal do PUC, essa entrevista foi lá para a Rádio Metrópole. E Mugni deixou muito claro que tem desejo de continuar, de permanecer no Bahia. Só que ele foi questionado diretamente sobre possibilidade de ida para o esporte, assim como o Daniel. E os dois falaram sobre essa situação. Vamos mostrar isso aqui para vocês e depois a gente se aprofunda sobre essa questão de Juba para poder entender todos os lados dessa negociação. Olha aí, a galera do FBI Bahia City trouxe aí um resumo lá da matéria do sbaia.com com a fala, primeiro, de Daniel que disse Até me surpreendi quando vi isso. Não sei de nada sobre isso. É óbvio que eu quero ficar aqui no Bahia. Gosto muito e me sinto em casa aqui na cidade, onde tenho muitos amigos. Estou muito feliz aqui, sim. E espero, quem sabe, ficar muito mais anos conquistando títulos aqui no Bahia. Foi isso que disse Daniel, que está aí no Bahia desde 2020. Conquistou o Campeonato Baiano em 2020. Conquistou agora o Campeonato Baiano de 2023. Conquistou a Copa do Nordeste de 2021. E apesar de ter sido rebaixado com o time em 2021, conquistou o acesso fazendo um gol decisivo aí na última partida contra o CRB em 2022. Mugni, que está no Bahia já desde 2021, veio como, entre aspas, o substituto de Tassiano, né? Agora Tassiano, inclusive, volta para o Bahia. Ele disse aí, ó. Estou ouvindo por vocês. Meu empresário não me falou nada. Eu estou à disposição do Bahia. Quero o melhor para o Bahia. Se você me perguntar, eu sou muito feliz aqui. Muito, muito e muito. Quem vai tomar a decisão são eles. E tomara que seja para eu ficar. Sinceramente, eu quero ajudar muito nessa Série A. Primeiro, aí, o Anseio por permanecer no Bahia, por ser o Bahia. Segundo, o Anseio por poder jogar uma primeira divisão, né? Ele teria que voltar a jogar Série B. Pelo próprio discurso que o Mugni teve quando o Bahia subiu contra a equipe do CRB, ganhando diante do CRB com gol dele de pênalti. Ele deu para a gente entender que, se for para escolher, ele quer jogar Série A, né? Jogador profissional de alto nível, ele quer jogar a primeira divisão, né? E terceiro, deixa claro aí, porque, assim, se os caras quiserem, né? A diretoria do Bahia, no caso, o City Group, etc. Que ele vai, que ele espera que não queira, né? Que ele vá, que ele quer que a decisão seja para ele poder permanecer, para ele ficar no Bahia, né? Deve ter também esses problemas lá no esporte, né? Teve a questão lá do esporte ainda dever para a Mugni e tal. Mas, enfim, acho que vai muito além disso. Bom, os dois atletas deram a entender que querem permanecer no Bahia e não querem ir para o esporte independente de qualquer coisa. Isso aí é a apuração do nosso querido Bara, manda um abraço para ele e do canal Bara Bahia, vocês devem conhecer. Ele falou, é a apuração, não processo de informação de que o Bahia teria feito uma nova proposta para antecipar a eventual vinda de Luciano Juba. Desde a tentativa inicial, o Bahia não voltou a tentar, até porque o esporte não deu qualquer retorno. O que se diz é que é eventual retorno do esporte somente após a final da Copa do Nordeste, tá? Então, essa é a apuração de Bara. Vai muito na linha também do que a gente apurou, buscou e encontrou de resposta. Mas só para poder contextualizar. Nosso querido Renatinho Godeville, ele trouxe a informação de que Enderson está de olho em Daniel e Mugni. Enderson já trabalhou com Daniel e também com Mugni e que o interesse, o vínculo e o conhecimento de Enderson sobre a importância de ter um elenco robusto, competitivo na Série B. E, além disso, também resolver os problemas financeiros para que os atletas não fiquem aí sem salário e coisas do tipo. E, por conta disso, ele estaria de olho em jogadores do Bahia, especificamente atletas que ele já teve a oportunidade de comandar, de trabalhar. E a imprensa de lá tem batido na tecla e eu acredito que isso realmente é verdade, de que não chegou nada para o esporte, de que o esporte não quer negociar nesses moldes e tal, isso e aquilo. E estão indo mais ou menos nessa elevada. Só para poder contextualizar para vocês, a nível de informação, Juba tem contrato com o esporte até o final de agosto. Ele vem para o Bahia já no começo de setembro e isso é certo por conta da assinatura do Pé Contrato. Não tem como ter garantia de que com o Juba o esporte vai ser campeão da Copa do Nordeste ou avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas o esporte, sendo campeão da Copa do Nordeste, o segundo jogo é só no começo de maio, o atleta já vai ver o Campeonato Brasileiro iniciar, começar, já está acontecendo. E lá no início de maio, já está nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, pode ser que Juba ainda seja importante para contribuir com não só o título do esporte, mas uma premiação importante para o esporte no contexto atual. E além disso, tem também a situação da Copa do Brasil, se o esporte avançar, ele fatura 3 milhões de reais nessa terceira fase. O esporte avançar, ele fatura 3 milhões de reais e isso daí já seria um valor maior, o dobro do que o Bahia ofereceu por Juba. Então, assim, eu acredito que o esporte não respondeu ainda porque eles querem um valor mais robusto de 5 milhões e diante. Isso não é informação, é mais um palpite para poder liberar o atleta, porque pelas condições atuais, pelos moldes atuais, eu acho improvável que o esporte libere confiando muito mais no retorno técnico de Juba do que no reajuste financeiro, por mais que eles tenham necessidade disso. Enfim, a novela continua, eu acredito que o Bahia ainda deve tentar, deve dar uma última cartada, mas o esporte até o momento, como o Bara disse, e a gente também teve de informação, ainda nem respondeu, não disse nenhum não, só ignorou as propostas do Bahia. E é isso, o esporte ignorou, os atletas que poderiam ser envolvidos na negociação querem ficar aqui, não querem ir para o esporte, segue o baile, vamos aguardar a Juba aí lá no começo de setembro. E qualquer novidade, qualquer movimentação nova do Bahia, qualquer resposta do esporte, a gente vai trazer a tona aqui para você. É isso, gente, esse foi o nosso pontão de hoje, gostou? Deixa o like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?